Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumento no preço dos combustíveis tem impacto no orçamento do paraense. O Pará tem 13 municípios em situação de risco para o surto de dengue, zika e chikungunya. É dobrada a fiscalização nas estradas federais no Pará. O PROCON de Belém suspendeu o atendimento para a mudança de endereço. Os cuidados com a fiação elétrica da cidade. Redução de mais de 42% na mortalidade de pessoas com HIV. Campanha Faça Diferente, dê oportunidade e ninguém nasce em frator. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre os seus direitos. Hoje é quarta-feira, 28 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. No começo do mês de dezembro, a Petrobras autorizou em todo o Brasil o aumento no preço dos combustíveis na refinaria. Um balanço de Eze-Pará mostra que a população do estado já começou a sentir os impactos deste aumento com o crescimento contínuo dos preços nas últimas três semanas. O aumento do preço do combustível nas refinarias foi de 8,1% para a gasolina e 9,5% para o diesel. Um reajuste que já começou a ser sentido pelo consumidor. Nas três semanas atrás estava um pouquinho mais em conta, baixou mais ou menos 10 a 20 centavos, só que durante essa semana já veio aumentar, ficar normalmente de novo. Principalmente aqui em Belém nem tanto, mas no lugar onde a gente mora, que é Barcarena, lá está bem salgado o combustível. Aqui em Belém ainda está razoável. Percebi o aumento em alguns postos de gasolina, mas ainda assim não vi tanta diferença. A pesquisa do GES analisou as três últimas semanas e mostrou que o Pará registrou o maior preço da gasolina em comparação aos outros estados da região norte. O aumento do combustível traz impactos ao consumidor e à economia. Na prática, dois combustíveis fortemente impactantes, que é a gasolina e o diesel, tiveram aumentos sequenciais nas três semanas. A gasolina um pouco mais do que o diesel nessa sequência. O que fez com que o Pará, em termos pontuais, tivesse o preço da gasolina mais caro entre os estados da região norte. É uma preocupação muito elevada, porque no caso do diesel, que também teve aumento, ele traz o impacto e o efeito dominó na economia. Grande parte dos produtos da nossa mesa vem via frete, vem de fora. E isso, toda vez que você tem aumento dos combustíveis, isso precipita novos reajustes de preço, principalmente de produtos básicos. Mesmo apresentando o maior valor encontrado na região, a média de preços no Pará não é a maior do norte. O primeiro do ranking é o estado do Acre. Acontece que você tem uma carga tributária elevada no Pará, que faz com que o impacto por litro de combustível seja bastante elevado. Tem as margens de comercialização que são feitas por cada posto. E cada distribuidora, na verdade, trabalha com o seu posto de origem. Então, tudo isso aí junto faz com que nós tenhamos preços diferenciados, éramos para ter preços diferenciados, e não temos um percentual único de reajuste entre os postos. Devido a estes fatores, as regiões sul e sudeste do estado do Pará são as que apresentaram maiores valores. E, segundo o Diese, a tendência é que os preços aumentem. Eu acho que até o final do ano, essa semana, nós devemos ter novos aumentos no preço dos combustíveis, e não parar de subir. Para o próximo ano, eu acho que vai haver um equilíbrio maior. Agora, com essa política da Petrobras de vincular os preços internos no país com os preços lá fora, há uma tendência de que a gente possa ter vários aumentos no preço dos combustíveis ao longo do ano. Consequentemente, nós também no Pará devemos ser alcançados por esses aumentos. O abastecimento de água começa a ser normalizado nos 17 bairros de Belém e Ananindeua, que foram atingidos pela suspensão do serviço desde a segunda-feira. Segundo a Companhia de Abastecimento, a Estação de Tratamento de Água Bolônia voltou a funcionar nesta terça-feira. A rede elétrica, que havia sido danificada com a queda de duas árvores na noite de segunda-feira, foi reestabelecida e o abastecimento começou a ser normalizado. Ficaram sem água os bairros do Guamá, São Brás, Canudos, Fátima, Terra Firme, Jurunas, parte da Cremação, Condor, parte do Marco e da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Marambaia, parte da Jaderlândia, Atalaia, Guanabara e parte da Cidade Nova. E vamos falar de saúde. De acordo com o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti de 2016, divulgados pelo Ministério da Saúde em novembro, o Pará tem 13 municípios em situação de risco para o surto de dengue, zika e chikungunya e 26 em situação de alerta, entre elas a capital paraense. O Nazaré Notícias esclarece diferenças entre essas doenças. Dengue, zika e chikungunya. Três palavras que em 2016 estiveram na boca e no imaginário do povo. Três doenças que, apesar de transmitidas pelo mesmo mosquito, têm diferenças entre si. Dengue, a característica principal é que ela é uma doença febril, febre alta, acompanhada principalmente de dor muscular, dor muscular intensa e dor nos olhos também. Os outros sintomas podem aparecer, mas são menos evidentes. No caso da zika vírus, é uma doença que ela geralmente aparece, a característica principal dela é que ela aparece com manchas na pele, um exantema, e que esse exantema aparece logo no início dos sintomas. A pessoa pode apresentar também febre, que diferente da dengue, é uma febre muito leve e muitas vezes nem aparece. Então, na zika, o que é principal sintoma são as manchinhas na pele. E chikungunya, que também é uma doença transmitida pelo mesmo mosquito, mesmo vetor, também apresenta uma febre alta e o que a diferencia da dengue é a dor articular. A pessoa sente dores que são fortes em todas as articulações. Todas as articulações podem ser comprometidas. No Pará, há 13 municípios em situação de risco para as doenças e 26 em situação de alerta. Entre eles, a capital paraense. Estado de alerta significa, tem três indicadores, né? O satisfatório, o estado de alerta e algumas situações de risco. Belém está em situação de alerta. Isso quer dizer que a gente não está numa situação tão alarmante, a gente não tem um índice de infestação de mosquito tão alarmante que possa trazer grandes riscos. Mas, a gente também não está numa situação satisfatória. Então, isso quer dizer que a gente ainda precisa se empenhar muito, né? Que a população precisa colaborar, que a gente precisa trabalhar junto para eliminar todos os focos de mosquito e evitar que as pessoas adoeçam por uma dessas três doenças. Para cada doença, diagnósticos e tratamentos diferentes. Não existe tratamento específico. Não há uma medicação que a gente possa tomar para combater dengue, zika ou chikungunya, né? São doenças que precisam de avaliação e acompanhamento. E o tratamento, ele é voltado para os sintomas. Então, é tratar a febre, tratar a dor, acompanhar, principalmente nos casos de dengue, que alguns casos podem evoluir com alguns sinais de gravidade. Então, é importante que a pessoa receba a orientação e que o médico esteja acompanhando para evitar que essa pessoa possa agravar. Então, a orientação é sempre procurar assistência médica, né? Procurar evitar tomar medicamento por conta própria, né? Porque a gente, a princípio, não sabe exatamente qual é a doença que está apresentando. Em 2016, Belém registrou até agora 2.114 casos de zika, 144 de chikungunya e 561 de dengue. Um número muito inferior ao de 2015, quando a cidade registrou 1.376 notificações de dengue. A prevenção influencia na diminuição de casos. A gente conseguiu reduzir bastante o número de casos, né? Em relação ao ano passado. Esse ano, a gente não teve casos graves nem óbitos associados à dengue. Isso é muito bom. Mas a gente tem ainda, né? Tem o vírus da zika e tem chikungunya que está circulando agora dentro do município. Então, a gente não pode relaxar nas medidas de controle. A gente precisa realmente intensificar as ações e não só a Secretaria de Saúde, mas toda a população de modo geral, porque isso é uma ação que envolve todo mundo. Muita gente pega as rodovias do estado do Pará nesta época do ano. Destinos como Salinópolis, Marudá, Mosqueiro, estão entre os mais procurados para se passar a noite de Réveillon, o que faz com que a fiscalização nas estradas seja redobrada. Nas rodovias estaduais, as chamadas PAs, a fiscalização é de responsabilidade do Departamento de Trânsito do Estado. O DETRAN iniciou nesta terça-feira, 27, a Operação Boas Festas. A Operação Boas Festas, que foi denominada esse ano pelo DETRAN, busca essa segurança na trafegabilidade do veículo que vão pegar a estrada. A gente faz uma fiscalização voltada a equipamento de segurança, documentos, ver se está tudo ok, para que o condutor, o viajante, o folião, vá se divertir e vá se divertir com cautela, com cuidado. E a gente tem toda essa preocupação. O órgão contará com o efetivo de 158 agentes de fiscalização e 30 de educação. O raio de atuação abrange 13 locais. Na capital paraense, os distritos de Mosqueiro e Outeiro. Na região nordeste do estado, os municípios de Salinópolis, Bragança, Marapanhim e Marudá. No sudeste, as cidades de Conceição do Araguaia, Marabá, Redenção e Tucuruí. Na região do Marajó, o município de Soury. E no sudoeste, a cidade de Itaituba. Além de Barcarena e Castanhal. O objetivo é conscientizar para diminuir as ocorrências. Durante dois anos, a gente conseguiu zerar o número de óbitos. Isso é muito louvável e muito prestigiado pelo Detran. E a gente espera, nesse ano, também a mesma coisa. Que zere o óbito nas estradas. De acordo com o Detran, as principais infrações nas estradas são a falta de uso de equipamentos de segurança, como cinto e capacete, dirigir alcoolizado e ultrapassagem indevida. Há também o aumento no uso de motocicletas para cometimento de crimes. É notório a ação criminosa envolvendo motocicleta. Nisso que ocorre. A gente verifica que é o meio mais rápido de se, posso dizer, pegar uma fuga, fugir após o delito. E isso é utilizado a moto. No que se refere a acidentes, boa parte deles ocorre por imprudência no trânsito. A questão da conscientização é primordial para que não ocorra infração de trânsito. E a nossa ação busca essa conscientização, com certeza. Porém, ainda existem os condutores que insistem em transgredir a lei. O PROCON de Belém suspendeu o atendimento para mudança de endereço. Maida Leal tem mais informações. Além da mudança na sede do PROCON, o atendimento ao consumidor será paralisado em todos os polos de atendimento do PROCON. Isso porque o sistema informacional do órgão está passando por manutenção. Lembrando que o atendimento será restabelecido no dia 16 de janeiro em todos os polos. E a sede do PROCON, que antes funcionava na Travessa Castelo Branco, no bairro de São Braz, agora será na Travessa Lomas Valentina, no bairro da Pedreira. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário fez a liberação de mais de 6 milhões para o Amapá investir na construção de cisternas de água. Do total, pelo menos 3 milhões já estão disponíveis e fazem parte da repatriação de recursos da União. O restante está incluído na Lei Orçamentária Anual de 2017 e será depositado ao longo do próximo ano. O dinheiro liberado para o Amapá faz parte do pacote de R$ 755 milhões alocados pela União para a construção de 133 mil cisternas, microassudes e programas de acesso à água em 15 estados do Norte e Nordeste atingidos pelo período de estiagem. Quem ainda não sacou o abono salarial do PIS-PASEP do ano base 2014 precisa ficar atento para fazer o saque do benefício até o dia 29 deste mês. Marcos, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 935 mil trabalhadores ainda não sacaram o dinheiro do abono salarial. Isso ocorre também porque muita gente não sabe se está na lista dos beneficiados. Dúvida que pode ser tirada no site do Ministério do Trabalho, consultando com o CPF e o número do PIS-PASEP. Lembrando que para sacar o abono, quem tiver o cartão cidadão deve ir até uma caixa ou agência lotérica. Agora, quem não tiver deve se dirigir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Muitas são as dúvidas sobre direitos e deveres do cidadão. O advogado Paulo Barradas conversa e responde as suas perguntas com Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A Agência Nacional de Aviação Civil determinou várias novas regras para as bagagens nos transportes aéreos. E para a gente entender um pouquinho desses temas e por que está causando tanta polêmica, o doutor Paulo Barradas está aqui com a gente para a gente conversar sobre isso. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e também enviar perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Doutor Paulo, por que que de repente a ANAC vem com uma determinação com essa? Acaba de certa maneira, como dizem os passageiros, prejudicando a todos por uma medida que antes não acontecia e agora vai passar a valer. Pois é, né? Como toda agência nacional, a Agência Nacional de Aviação Civil parece mais preocupada com os interesses das empresas que exploram os serviços do que com o interesse dos usuários. Isso tem uma característica de governo, né? Quando o governo não está nem aí para o consumidor, ele age desta forma aí. Enfim, a ANAC veio com essa surpresa. E aí ela autorizou, ao arrepio da lei, autorizou as empresas de transporte aéreo a prestar meio serviço. Ora, quem é que vai viajar para outro país ou para outro estado e não vai levar bagagem? Todos nós vamos levar bagagem. E ela está prestando, então, só meio serviço. Se o preço da passagem, que a passagem é um serviço precificado, para chegar ao preço, evidentemente, a empresa coloca ali todos os insumos que vão compor aquele serviço. E um deles é o transporte da bagagem. Eu não posso dissociar o transporte da bagagem do transporte da pessoa. É a mesma coisa que a televisão dizer, não, a partir de hoje você só vai ter a imagem. Se você quiser ter o som, você vai ter que pagar uma taxa extra. Isto é um absurdo. Isto é um aumento disfarçado. Mas, enquanto... E a ordem dos advogados do Brasil deve ser enérgica nesse sentido. Evidentemente, outros órgãos, como o Ministério Público, certamente vão agir. Órgãos de defesa do consumidor, claro, evidentemente, porque isso é um abuso na cara do consumidor. Isto é dizer para o consumidor, olha, não estou nem aí para as suas necessidades. A empresa que tem que ser salva, porque ela é a nossa prioridade. Mas, enquanto isso não acontece, o consumidor deve tomar seus cuidados. Vou viajar, vão cobrar pela bagagem, façam levantamento de preço. Fica mais barato eu pagar para a empresa aérea o transporte da minha bagagem, ou fica melhor eu mandar pelo correio, ou fica melhor eu mandar por outra transportadora, que talvez até tratem a minha bagagem melhor, porque as empresas aéreas costumam danificar as malas, costumam abrir, retirar coisas de lá dentro. As histórias são inúmeras, já filmadas, mostradas no YouTube. O YouTube já ensinou até como é que os agentes lá das empresas, de algumas empresas aéreas, fazem para abrir a sua mala e fechar a sua mala sem que você perceba. Por conta disso, surge nos aeroportos um sistema de plastificação das malas, que é para ninguém mexer, quer dizer, é um serviço que já é muito ruim. Só que agora a ANAC me fez esse favor de cobrar caro pelo serviço ruim. Que maravilha, né? É maravilha ter nascido no Brasil, mas vamos consertar isso um dia. Então, o consumidor deve, enquanto a situação não se modifica, que ela é tão ilegal que certamente vai ser corrigida, e essa regra da ANAC vai certamente cair em pouco tempo, o consumidor deve pesquisar. Será que eu vou fazer uma viagem para outro estado? Será que fica mais barato antes eu arrumar minha mala e despachar a minha mala via terrestre, via aérea, via fluvial para outro local, para o destino, por trem? Tem N modais que podem ser utilizados, e que pelo preço que a gente paga no lanche nas companhias aéreas, eu acho que todas as outras empresas de transporte vão levar a sua bagagem por menos da metade do preço. Vamos aguardar para ver como é que fica. Enquanto não se resolve a situação, vamos tomar cuidado e vamos escolher bem quem nos presta o serviço. E aí eu posso mandar a minha bagagem por uma transportadora responsável e ir só com os 10 kg da bagagem de mão. As pessoas também têm feito o seguinte, botam várias blusas, botam bermuda, calça, uma por cima da outra, porque aí não é a minha bagagem. É o jeito que eu estou vestido e a empresa não tem autorização de avaliar a forma com a qual eu estou vestindo. Também é uma forma bastante brasileira de sair desse impasse aí e o consumidor deve evitar perder os seus direitos, ter os seus direitos afrontados da forma que vem sendo ultimamente. Lamentável, mas nós vamos corrigir isso, ainda vamos viver num país sério, se Deus quiser. Doutor Paulo, aproveitando esse gancho que a gente está falando de viagens, de bagagens, o Paulo mandou uma dúvida para a gente. Ele quer saber o que fazer sobre um problema que ele passou no terminal Boa Esperança, Boa Esperança é uma empresa de transporte do nosso estado. Ele diz que fez uma viagem de Tucuruí para Belém e ele pagou pelo excesso da bagagem dele. Mas quando ele chegou no terminal rodoviário de Belém, o gerente mandou descer toda a bagagem dele, dizendo que ele teria que pagar novamente. Ele informa então que ele perdeu o ônibus e passou por um grande constrangimento. O que ele pode fazer? Em princípio, eu tenho a lhe dizer que a Boa Esperança é uma empresa responsável. Em regra, não vou lhe afiançar nem avalizar a empresa aqui, que esse não é o meu papel. Mas em regra, costuma prestar um serviço dentro dos padrões da lei. Estranho isso ter acontecido com a Boa Esperança. Então, primeiro passo, procure a empresa, mas não o gerente, e se quem está acima dele. Procure o departamento da empresa que trabalha com atendimento ao consumidor ou a gerência regional. E aí coloque o seu problema. Se a empresa resolver, ótimo. Se não resolver, não procure a segunda vez. Reúna todas as suas provas, constitua o seu advogado público ou privado, vá a juízo e garanta o seu direito, porque é isso que aconteceu com você, da forma que você está relatando, é absolutamente ilegal, é absolutamente abusivo e há de ser reprimido em juízo à altura. Doutor Paulo, e quando a gente fala de bagagem, caso eu tenha algum produto que pode ser quebrado dentro da minha mala, e isso acontece, eu posso ter algum tipo de indenização ou não? Deve ser indenizado, porque a empresa aérea, terrestre, fluvial, enfim, ferroviária, que nós não temos aqui na Amazônia, se tem uma ferrovia só, que leva a riqueza para fora do país, enfim, a empresa não está lhe fazendo favor algum, ela está vendendo serviço. E esse serviço não pode lhe expor a ponto de diminuir o seu patrimônio, quebrar as suas coisas, de forma alguma. Então, chegou no destinatário, pegue a sua bagagem e abra, mesmo que seja depois em casa, no hotel, abra. Se tiver alguma coisa danificada, fotografe, volte no aeroporto, reclame no guichê da empresa, pegue o número, ou pelo telefone, ou pela internet, pegue o número de sua reclamação, e se nada disso for resolvido, porque a Agência Nacional de Aviação Civil não existe em todos os aeroportos, existe só nos aeroportos que ela entende necessário, onde existe também não faz muita coisa, porque não é um órgão de proteção ao consumidor, busque os órgãos de proteção ao consumidor, busque o PROCON, que tem poder administrativo, inclusive, de estabelecer multas, e busque ser indenizado, e aí já judicialmente. Aí, doutor Paulo, um caso muito frequente, que é o caso das bagagens extraviadas. Quando isso ocorre, a empresa geralmente paga um valor estimado daquela bagagem, não o valor real da qual eu carregava ali. Isso pode? Não, isso não pode. Não é a empresa que decide o valor que ela tem que pagar. É o objeto que eu estava carregando que deve ser indenizado no seu valor atual de mercado. Quando esse objeto tem um valor estimativo, aí a confusão se torna ainda maior. Então, não se conforme com o que a empresa quer pagar. Denuncia aos órgãos de defesa ao consumidor. Isto não é justo. Não é a empresa que tem que botar preço nos seus haveres. Os seus haveres, muitos deles, porque a empresa diz que ela cobra o que cobra de você, porque tem preços ali que são internacionais. Só a sua bagagem que não tem preço internacional. Não aceite isso. Busque a rede de proteção ao consumidor. Isso certamente será resolvido. Agora, com essa mudança nessas novas regras da ANAC, isso vai ficar muito mais grave, doutor Paulo, porque o consumidor vai sentir. Eu paguei pelo transporte da minha bagagem e minha bagagem foi extraviada. Então, a quantidade de reclamações devem ficar imensas. Não tenha dúvida. Eu sou pessimista em relação a isso. E olha que eu normalmente sou otimista. Mas deve ser que nem o lanche que é servido no avião. Caríssimo. E vem aquele sanduíche frio, mal feito, velho, né? Então, melhor buscar outro consumidor, buscar, desculpa, outro fornecedor e não ter aquele serviço que certamente, pelo menos hoje, a menos que as empresas melhorem muito, hoje o transporte de bagagem das empresas junto com o transporte de pessoas, ele é feito da forma mais irresponsável possível. Bagagens são extraviadas, são danificadas, são tratadas de qualquer forma, às vezes suprimidas, roubadas mesmo. Furto, né? Isso é furto qualificado. Furtadas. E as empresas não resolvem isso porque ninguém fiscaliza as empresas, porque ninguém multa a empresa que age dessa forma, desrespeitando os direitos do consumidor. Aí cabe ao consumidor cada um buscar o seu direito. Tá certo. A gente agradece mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Doutor Paulo, o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Se você tiver alguma dúvida, envie para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com a fiação elétrica da cidade. Redução de mais de 42% na mortalidade de pessoas com HIV. A campanha Faça Diferente. Dê oportunidade e ninguém nasce em frator. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre choque elétrico. No início do mês de dezembro, um homem de 28 anos morreu após receber uma descarga elétrica no bairro do Tapanã. Ele foi eletrocutado ao tentar afastar um fio que estava solto. A vítima teve queimaduras e morreu no local. Segundo testemunhas, a fiação era de uma ligação clandestina. O caso é o 16º acidente envolvendo a rede elétrica no estado em 2016. Além da região metropolitana de Belém, que registrou cinco casos em 2016, municípios como Santarém, Altamira e Taituba também apresentaram ocorrências. Infelizmente, os procedimentos irregulares na rede elétrica de distribuição causam muitos acidentes. Inclusive, só esse ano foram 16 acidentes em todo o estado do Pará, dentre eles sete fatais. Só na região metropolitana tivemos cinco acidentes. De acordo com a Companhia Elétrica do Pará, o furto de energia é uma das principais causas de acidentes, pois as ligações clandestinas são feitas por pessoas não habilitadas. A pessoa para fazer esse tipo de serviço tem que ter a qualificação, habilitação e autorização da empresa para fazer o serviço no CEP. E as pessoas, como elas não têm a ciência, o conhecimento técnico, vai fazer uma situação irregular e acaba se acidentando. A CELPA orienta que em casos de fiação solta, a população não deve se aproximar. A dica que a gente dá com relação à fiação, por acaso a pessoa estiver passando na rua e ver uma fiação que, por algum motivo, rompeu o cabo, é a dica que a gente dá que a pessoa nunca se aproxime. Sempre fique longe, sinalize se puder, e entre em contato com a concessionária que ela vai tomar as medidas cabíveis necessárias. Para evitar acidentes, é preciso ter também cuidados domésticos, como evitar sobrecargas e contratar sempre um profissional. Principalmente com a parte de Benjamins, que as pessoas, a gente tem esse costume de juntar um monte de coisa, um monte de aparelhos eletromésticos só no Benjamins, a gente não aconselha que faça isso, que o Benjamins não foi projetado para este fim. E com a sobrecarga de vários aparelhos eletromésticos, pode ocasionar um curto na casa, e isso futuramente pode causar um incêndio. E a gente sempre pede que as pessoas não façam isso, com relação à parte de consumo consciente, a pessoa não ficar ligando direto, abrindo a direta geladeira, que vai aumentar o consumo, não fazer improvisos dentro de casa, como fiação exposta, sempre chamar a pessoa para estar regularizando. A cada cinco anos, é necessário também que seja feita a revisão e a avaliação da fiação, por um profissional habilitado. Além de prevenir acidentes, a medida ajuda a evitar fuga de energia. O ideal é que, de cada cinco, cinco anos, a pessoa chama uma pessoa habilitada, para estar verificando a fiação, e estar regularizando para evitar acidentes. E agora vamos falar sobre trânsito. A estrada do Tapanã, aqui em Belém, no trecho entre a Avenida Augusto Montenegro e a Rua Iamada, será interditada a partir das 22 horas desta quarta-feira. A interdição será realizada para execução de obras de implantação de tubos de drenagem na altura da Rua do Bolônia, na entrada do Conjunto Tapajós. A previsão é que a obra seja finalizada no início da noite de quinta-feira. Com o bloqueio, o trânsito será desviado para as ruas Iamada, a Jaxi de Oliveira, Betânia e estradas do Benguí, seguindo para Augusto Montenegro. A operação tem a previsão de durar até 18 horas desta quinta-feira. O paraense vai pagar mais caro para viajar para os balneários no período do Réveillon. Mosqueiros, Salinas e Marudá continuam entre os destinos mais procurados. A pesquisa realizada pelo Diese mostra que o preço das passagens continuam elevados para a maioria dos balneários paraenses. Segundo o órgão, apesar do transporte intermunicipal não ter sofrido reajuste, o preço continua maior do que no mesmo período do ano passado. Está 9% mais caro. No caso específico da linha urbana para o distrito de Mosqueiro, as passagens para o Réveillon também não tiveram reajustes. A passagem custa R$ 4,35. Outro valor pela viagem para a ilha é de uma empresa que cobra R$ 10. Os balneários mais procurados para viagens são Mosqueiro, Salinas, Marudá, São Caetano de Odivelas, Cametá e Barcarena. Dados do Ministério da Saúde divulgados na última semana revelam uma queda de 42,3% na mortalidade de pessoas com HIV nos últimos 20 anos no Brasil. Marcos no Pará, entre 2012 e 30 de novembro de 2016, já foram registrados 283 casos de HIV entre jovens de 15 a 19 anos. Somente no ano de 2016, 76 jovens nessa faixa etária descobriram ser portadores do vírus HIV. No entanto, essa faixa não é a predominante. A que apresenta o maior número de casos é a que vai entre os 20 a 34 anos, onde no Pará, dentro desse período de 4 anos também, já foram descobertos mais de 3 mil casos, sendo 547 somente no ano de 2016. Por isso que é tão válido ações de alerta sobre a AIDS entre os jovens. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de temperatura no Acre, que hoje Rio Branco completa 134 anos e a cidade comemora o aniversário com o céu que varia de nublado a encoberto. Segundo a divisão de meteorologia e climatologia do sistema de proteção da Amazônia, pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia em todas as regiões do estado, principalmente na área do Vale do Juruá. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo aberto com possibilidades de chuva. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 32. Já em Tucuruí, região sudeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto com possibilidades de chuva. A temperatura mínima varia entre 23 graus e a máxima pode chegar a 31. Em Capanema, no nordeste paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia com possibilidades de chuva. A temperatura mínima estimada é de 24 graus e a máxima de 32. A Fundação Cultural do Pará promove até o dia 6 de janeiro o projeto Origens, Matéria, Processo, Tempo, do artista Armando Sobral, contemplado com o prêmio Experimentação, Pesquisa e Difusão Artística da Fundação Cultural do Pará. Os resultados deste trabalho estão em exposição na varanda da Casa das Artes. A exposição remonta à ancestralidade da arte, com destaque para escultura em barro e metal, assim como ao elemento que consolida a sua matéria, o fogo. Na exposição, o conjunto de esculturas, a partir da fusão de dois materiais, cerâmica e metal, podem ser vistos. O artista criador Armando Sobral diz que o resultado não é um produto em si, mas sim o processo de pesquisa com a fundição em metal. A exposição segue até 6 de janeiro, de 9 da manhã às 18 horas, na Casa das Artes, localizada na Praça Justo Xermon, ao lado da Basílica Santuário. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Pastoral do Menor, está promovendo a campanha Faça Diferente, Dê Oportunidade, Ninguém Nasce em Frator. A campanha foi lançada em Belém. A iniciativa pretende conscientizar a sociedade sobre o significado humano e social das medidas socioeducativas para adolescentes infratores. A campanha visa sensibilizar a sociedade a respeito dos adolescentes autores de atos infracionais, dando outro olhar a estas pessoas que, na maioria das vezes, são marginalizadas pela população. Por considerarmos que este período, estes últimos anos, foram um ano de profundas ameaças em relação a este processo de criminalização da juventude, em especial dos adolescentes, a Pastoral do Menor, junto com a CNBB, lançou, nós lançamos em setembro, lá na CNBB Nacional, esta campanha que tem como objetivo trazer para a discussão, não só a redução da idade penal, então nós somos contra isto, mas sobretudo trazer para a discussão uma reflexão necessária sobre o mundo do ato infracional, sobre esta dimensão de qual é a vida, quais são as características sociais, econômicas, dessas famílias, desses adolescentes que se envolvem com os atos infracionais. Em contexto nacional, a campanha também intensificará o acompanhamento e a assistência aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O trabalho dessa campanha é justamente conscientizar a sociedade e as pessoas que estão vivendo esse momento onde o adolescente comete ato infracional e que, às vezes, as medidas socioeducativas não são corretamente aplicadas. Então, a Pastoral do Menor, juntamente com a CNBB, toda a igreja, está se preocupando com a defesa da vida. Acima de tudo, esses adolescentes, eles são pessoas que estão em estado de desenvolvimento, eles são pessoas sujeitas de direito, eles precisam desse apoio. Em todo o país, 54 mil crianças e adolescentes são beneficiados pelos programas e projetos da Pastoral do Menor. A Pastoral também atende 2.242 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em liberdade assistida, além de 1.192 que cumprem em regime de internação. Os nossos trabalhos, onde a gente atua nos municípios, a gente trabalha em parceria com os conselhos de assistência, com os conselhos de direito. E aí, os casos onde a gente pode estar contribuindo, a gente contribui. E os nossos educadores, eles têm uma forma, uma metodologia acolhedora de trabalhar. Então, é isso que faz a diferença, né? A forma com que a gente age, com que a gente trata os adolescentes. A ideia é promover a discussão e conscientizar a população a respeito da importância do desenvolvimento humano e social. Não queremos defender, é defender que o adolescente não deve cumprir as medidas que eles, que são cabíveis de acordo com o que eles cometeram. Mas a gente acredita que eles precisam cumprir dignamente, valorizando a vida, respeitando o desenvolvimento e acreditando na pessoa humana. Porque ninguém nasce em frator. Ninguém nasce com DNA de ladrão. Ninguém nasce para roubar ou para matar ninguém. Então, existe um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, que pesadamente incidem, incidem na vida dessas famílias. E que, portanto, não adianta, como diz Papa Francisco, pegar os adolescentes e jogar nas cadeias ou matar. É necessário pensar, então, que oportunidades a sociedade, a própria comunidade católica e, de forma muito especial, o Estado, por meio das políticas públicas, tem que organizar para dar oportunidade. A Pastoral do Menor trabalha com o conceito de protagonismo juvenil, formando lideranças jovens, como a estudante Tamiles, que participa dos projetos da Pastoral no município de Santarém desde os 8 anos de idade. A gente trabalha junto com a Pastoral do Menor em questão de formação social, política e educacional com crianças e adolescentes que encontram-se marginalizados, que encontram-se abortados pela sociedade. O trabalho, ele conta com, tanto na profissionalização, quanto na questão religiosa, quanto na questão educacional, acompanhamento dentro de casa, dentro da família, qual o desenvolvimento dele, desempenho na escola. Para Tamiles, é hora da sociedade olhar para os jovens em situação de vulnerabilidade social, fazendo com que a campanha não seja apenas para garantir oportunidades a menores infratores, mas que também seja de prevenção da marginalização dos adolescentes. Vale lembrar que a efetivação de políticas públicas e a garantia de direitos, ela pode não só impedir com que eles caiam na maleza da banona, da violência, da exploração, como também pode transformar a vida de crianças e adolescentes. E essa transformação, ela vem através da solidariedade, vem através do amor cristão, vem através da oportunidade. É importante dar oportunidade, porque ninguém nasce infrator, mas torna-se um infrator devido à falta de políticas públicas devido à violação de direitos. A Escola de Música da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para o processo seletivo para cursos técnicos de nível médio 2017. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site do CEPES, até às 17 horas do dia 13 de janeiro de 2017. São ofertadas as 299 vagas, divididas entre os cursos de instrumentos musicais e mais de 20, aliás, em mais de 20 modalidades, e de canto nas modalidades popular e lírico. O processo seletivo pretende preencher vagas em cursos presenciais na área de arte e música para o próximo ano letivo. Podem concorrer às vagas candidatos que estejam cursando ou já concluíram o ensino médio. As agências bancárias de todo o país estarão abertas para o atendimento ao público só até amanhã, quinta-feira, e fecham na sexta-feira, dia 30, para o recesso de Ano Novo. O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro, segunda-feira, primeiro dia útil de 2017. A Federação Brasileira de Bancos ressalta que as contas e carnês com vencimento na data em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao feriado bancário, sem a cobrança de multas por atraso. A alternativa para o dia em que não houver atendimento nos bancos é utilizar os caixas eletrônicos, internetbank, banco por telefone e correspondentes bancários, como casas lotéricas e agências dos correios. Quem tem direito a sacar o abono salarial do PIS-PASEP Ano Base 2014 tem até amanhã para ir até uma agência bancária retirar o benefício. Já o trabalhador que tem o cartão cidadão com senha poderá sacar o abono em um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica ou em Casas Lotéricas até a sexta-feira. Também termina na sexta-feira o prazo para a renovação de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Além disso, termina amanhã o prazo para entregar no Banco do Brasil e na Caixa Econômica os documentos de regularidade de matrícula emitidos a partir do dia 25 de novembro. E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Envie para o nosso WhatsApp mensagens de vídeos de no máximo 20 segundos com o que você deseja em 2017. Não esqueça de falar o seu nome e sua cidade. Nosso WhatsApp é o 988023444 e exibiremos sexta-feira, aqui no Nazaré Notícias. Nosso WhatsApp é o 988023444. Para os que gostam de fotografia, uma boa oportunidade para conhecerem o trabalho dos profissionais da imagem. Uma exposição coletiva reúne alguns dos maiores nomes da fotografia paraense. A exposição para o EIT Genipapo faz parte do projeto Não Sou Daqui, Nem Sou De Lá, contemplado pelo programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais. Os trabalhos apresentados são resultados dos diversos encontros que o artista fez na cidade, alguns deles antes mesmo de sua chegada. Os trabalhos que estão aqui resultam desse encontro do artista com Belém, com a cena de Belém, com pessoas que também acompanharam o artista no desenvolvimento de seus trabalhos, nesse processo de descoberta da cidade. A mostra fica em cartaz até o dia 11 de fevereiro de 2017, com visitação de segunda a sexta-feira das 13h às 19h e aos sábados, das 9h da manhã às 13h. A exposição O Coletivo Dezembro está aberta à visitação na Galeria Camaracó, aqui em Belém. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!